Música O setor hoteleiro classifica como boa a ocupação média de 70% esperada para o período do carnaval de natal. Apesar da variante Ômicron do coronavírus ter modificado a expectativa, as reservas de última hora animam o setor. A gente espera uma ocupação, os números são reais, em torno de 70% a média de ocupação da hotelaria. Quando eu falo 70%, significa dizer que a grande maioria de hotéis, pousadas, muitos estarão com 100% de ocupação. Isso é uma verdade. Para o presidente da ABH, o fato da capital potiguar não oferecer festas públicas não atrapalhou a vinda de visitantes, pelo perfil de quem busca Natal no período. O turista que chega aqui, ele chega a lazer. Então, o turista não vem aqui como o turista que vai para Salvador, para o carnaval. Vai ao Rio de Janeiro, para o carnaval do Rio. Vai a Olinda, para o carnaval de Olinda. O turista que vem para Natal, Pipa, Tibau do Sul, Gostoso, Galinhos, ele vem para um turismo de lazer. Este hotel aqui é um dos maiores da praia de Ponta Negra. São 265 apartamentos. A ocupação já está em 100% para o carnaval. Os hóspedes estão chegando e devem permanecer aqui pelo menos cinco noites. O hotel oferece inúmeras atrações, com direito a bailes e shows com artistas locais. A gente vem com ocupação, como a gente falou, desde a volta do Covid, depois do Covid, com a vacinação, a gente já conseguiu atingir, graças a Deus, nossas metas de ocupação, conseguindo atingir a ocupação a mais de 90%. Carnaval a gente está lotado, sempre seguindo as normas de segurança, distanciamento, as normas do Covid, para manter nossos hóspedes mais seguros e se divertindo. Música Música Música